Aí galerinha, beleza? Vou filmar mais um carro aqui hoje, quinta-feira, dia 8 de setembro de 2016 Tem uma playlist minha aí, que eu achei legal fazer, esses carros diferentes, carros de um grande valor de mercado, né? Um carro que não é tão comum, apesar que esse carro aqui é bastante comum aqui na Suíça, né? É uma Mercedes, mas cara, isso pra gente é um carrão, viu? Ela é breque, que a gente fala aqui, ou seja, é um carro longo, né? Um desenho muito bonito, gente, esses friso cromado nela, detalhado bem, né? O acabamento do carro, deve ser a diesel, biturbo, pelo jeito, por causa do tamanhão dela Ela é muito, muito legal Um carrão da hora mesmo Muito espaçosa, grande, automática, 100% Sensor em tudo que é parte dela Na frente, atrás, sensor de estacionamento E... É uma Mercedes, né? A frente dela é muito agressiva, né? Uma frente bonita, vocês podem ver, hein? Show de bola Não sei qual que é o modelo dessa Mercedes Não vi nada especificando ali O modelo, mas... É bonitona Ela é bem grande Dá um joinha aí, se você gostou Eu fiz um playlist aí Sempre que eu ver algum carro diferente um pouco Eu vou filmar e pôr aí pra vocês Beleza, galera? Chique, né?